O tipo de situação que a gente tem quando viaja com criança pequena Tem que trocar no ônibus indo para o aeroporto aqui Indo para a aeronave Bom dia, bem-vindo ao vlog de hoje Estamos aqui no avião indo para Porto Alegre, extraindo de São Paulo Vamos passar uns dias lá, a gente tem um casamento para ir da minha amiga hoje Que na verdade não é em Porto Alegre, mas é ali pertinho E depois a gente vai ficar em Porto Alegre na casa da minha amiga Que é madrinha do Joshua e do Noah E a gente vai passear um pouquinho e vamos à Gramado A gente está muito animada para essa viagem, gente Porque eu sou do Rio Grande do Sul e faz 16 anos que eu não piso lá Vocês têm noção? Então vai ser muito legal relembrar os lugares da minha infância Mas eu quero contar para vocês um pouquinho das memórias que eu tenho Os meninos já estão aqui no avião no Amamando O Joshua está aqui brincando de carrinho Mostra o seu carrinho, filho Está pronto para comer mamão, né? Está pronto para comer mamão, né, filho? Vamos ver para o Pai do Céu Obrigada, Jesus, pela sua comidinha Amém Hum, está gostoso o mamão? Quem também está papando o mamão? Miá, 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 miá Quem está se comportando? Quem está se comportando no avião, adivinha só Como estamos, Noah? Aqui brincando com a embalagem, sentadinho no avião Hum, você está feliz? Esse irmãozinho está dando um maior trabalho A gente está dando um maior trabalho aqui no avião Mais uma troca de fralda Agora no banco do avião, por quê? Né? É o que tem Belwise Porque esse menino deu muito cagãozão Olha quem dormiu Dormindo os meninos gostosos Olha para cá Olha, Josh, vai caber no avião Uau, os controles É claro que quer segurar, né? Quer apertar os controles Mas não vai poder Chegamos, né, gente? E aí, que foi tranquilo, porque o Noah dormiu Mas o Josh deu um trabalho nesse voo Que eu vou contar para vocês, né? A gente ficou olhando a família que estava do lado Com uma menininha de 1 ano e 4 meses Uma menininha assim, se comportando que nem um doce Aí eu fiquei assim, ai gente, olha só O que eu estou fazendo de errado? Porque o meu não se comporta, não está se comportando A gente tem essa comparação inevitável, né? Depois fui bater papo com ela E aí ela estava contando Desculpa que eu estou mais cagando de classe Ela estava contando que foi o primeiro voo da filha Que a menina se comporta direito E aí eu fiquei assim, poxa Você viu quando a gente olha assim Um retrato da vida da pessoa E julga, né? Eu julguei que a menina dela era mega comportada E que tinha algo de errado comigo Quando na verdade é assim mesmo, gente Criança, tem um pouco e a criança vai bem Outro não vai Tem hora que você olha a criança no restaurante E a criança está dando piti E aí você pensa Puxa, esse pai não está fazendo as coisas certas Mas faz parte, gente É assim mesmo Aí agora a gente veio pegar as nossas malas E vamos encontrar com a Carlinha Vocês lembram da Carlinha? A gente fez a viagem da Europa De Paris e da Itália Junto com ela E ela é muito minha amiga Ela é madrinha dos meninos E a gente vai ficar hospedados na casa dela Não hoje, mas a partir dos outros dias E ela veio encontrar com a gente no aeroporto Porque ela conseguiu uma cadeirinha pro Noah Pro Joshua, quer dizer Pra pôr no carro Porque a gente vai alugar um carro E ela conseguiu a cadeirinha Ela vai vir entregar a cadeirinha Antes da gente partir para o casamento Não, a gente vai ganhar uma coisa Não, não! Não, não! Olha isso Ai eu nem dei mais pulitos Não tem mais... Tudo bom? Tudo certo Ai meu Deus, olho roto Vou dizer um só dois Conseguimos alugar o carro E a gente tá no caminho Entre Porto Alegre e Itaquara Itaquara é a cidade onde Eu fiz o meu ensino médio Eu estudei, vou contar pra fazer uma revelação Aqui pra vocês Eu estudei internato no meu ensino médio E foi uma experiência assim Muito gostosa Foi muito legal e a gente vai dormir lá hoje Porque um dos diretores lá No internato, ele é meu amigo Ele estudou comigo na minha época e hoje ele é diretor lá E aí ele arranjou pra gente Dormir um quarto lá E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho Internato, essa ideia de internato que a gente tem É um negócio assim Muito rígido Pra criança, pra adolescente com problema Essas coisas, né Mas não é assim, é um ambiente muito legal o internato Existem vários internatos no Brasil Que são muito legais E eu estudei em um No meu ensino médio E na época da faculdade Eu fiz faculdade onde eu conheci o Lincoln Lá também, na universidade Lá também tem internato E a gente se conheceu, né Você pode ou morar na cidade Estudar ali Ou se você quiser morar dentro do campus Daí você mora lá Que é tipo estilo americano assim mesmo Que você tem É tipo, é, você tem os dormitórios Você pode morar lá E aí aqui no Rio Grande do Sul Vários estados tem E ele pertence à igreja Adventista Que é a igreja que a gente frequenta, né Vai ser uma coisa muito nostálgica Eu acho de eu pisar lá dentro de novo Eu vou mostrar pra vocês E assim, ver o lugar onde eu morei por três anos Eu fiz meu ensino médio todo lá E essa minha amiga que vai casar hoje A gente tá indo pro casamento Eu conheci ela lá Ela era minha amiga de ensino médio Da minha sala E ela está casando hoje E a gente é amiga desde essa época Então as amizades que eu tenho Eu tenho muitas amizades Que eu mantive Que vieram dessa época do internato Então foi muito legal Aí aqui em Itacoara, né Aqui acho que a gente já tá chegando Tem um pastel que é muito famoso Mas assim, é muito bom Mas assim, eu nunca vi um pastel melhor na minha vida Tipo assim, nunca um pastel chegou perto De ser tão bom igual eu daqui E aí, só que aí tá fechado Tô muito chateada Falei, eu não sei como eu vou viver Sem comer esse pastel Porque eu tô aguada pra comer esse negócio E ó, biquei Tô comendo carne nessa viagem Depois quando eu voltar pra nadar Eu vejo o que eu faço Mas eu tô comendo Vou comer essa semana Tipo, a gente vai comer fundi A gente vai comer E eu falei, ó, biquei Biquei é o que é E aí depois eu vejo O que a gente vai continuar Aqui Encontramos um restaurante aqui E pegamos Pipe livre Parece ser bem gostoso Os crianças já estão sentadas aqui Papando arroz e feijão, né A gente tá comendo arroz e feijão Tomate O Noah tá comendo arroz e feijão E aí eu peguei aqui Tem pastel, tem polenta Pouco carboidrato Tá compartilhando? Ele não come batata frita ainda, filho Ele ainda não come batata frita É, ó Uma coisinha de feijão Dá Dá, aqui Ai, você tá brincando comigo, né E olha o que a gente pediu pra tomar Fruqui É o restaurante O restaurante O Guaraná daqui do Rio Grande do Sul É realmente sabor de infância Ele é bem doce, sabe? Eu amava quando era criança Gente, esse aqui é o Iax O colégio onde eu estudei Aqui tem a igreja Vou fazer o tour com vocês Aqui é um centro de eventos Esse prédio não tinha no meu tempo Aí aqui fica o residencial masculino Que é onde os meninos moram Daí tem os quartos, tá vendo? Só os homens aqui E daí tem o das meninas Meu irmão estudou aqui também Eles estudam nesse prédio Aqui é um auditório Opa, tá tremendo aqui Aqui é um pavilhão Tipo, é uma quadra interna Aqui é um prédio de aulas E prédio administrativo Eu estudei aqui Aí aqui quadras A gente fazia as aulas De educação física aqui Ai gente, que saudade Quadra de tênis Eu lembro De tênis de areia De vôlei, né? De areia Aí aqui ficam as quadras Lá pra trás fica a piscina Aí aqui Fica o conservatório Música Laboratório O prédio das crianças De sala de aula infantil Barquinho pra lá Aqui é o restaurante Todas as refeições A gente fazia aqui Café, almoço e janta E esse roxinho aqui atrás É o dormitório feminino Que é onde eu morava Morei por três anos nesse prédio Olha que bonitinho aqui, ó Tem pracinha, laguinho Olha que gracinha Foram anos muito felizes da minha vida E eu acho que boa parte do que eu sou Eu devo a essa escola Porque as amizades que eu construí aqui O ensino que eu aprendi aqui São coisas assim Os princípios que eu aprendi aqui Eu levo pra minha vida toda, sabe? Então foi assim uma experiência muito marcante E eu pretendo um dia Levar os meus filhos pro internato também, sabe? Foi uma coisa muito legal Assim, foi muito legal Imagina na sua adolescência Você morar com os seus amigos Tipo, em vez de morar com pai e mãe Que é chato A gente mora com os amigos Divide o quarto E aí tem, né? Tipo assim, tem os cuidadores, né? Os preceptores, tudo Mas é muito legal essa convivência que a gente tem Foi muito legal a minha adolescência Por conta disso Foi muito bacana A gente veio se aproveitar do parquinho Que tem aqui, olha que bacana esse lugar aqui Vamos aproveitar, né? Pular na cama elástica Eu vou pular na pesquisa também Segura que a mamãe tá chegando Cheguei Escorregador, escorregador Cadê você? Cadê o Josh? Uou Oi, o que chegou? O que chegou no quarto? As camas já estão juntas Que daí o Noah vai dormir ali O Josh vai dormir aqui E a gente vai dormir aqui Vai ficar ótimo Olha que joinha O quartinho Tem micro-ondas Tem frigobar Tem uma pia Muito joinha aqui Tem o banheiro aqui Muito legalzinho Você tá gostando da cama? Provou já? Agora a gente vai se arrumar pra ir pro casamento É Chegamos aqui no lugar do casamento Olha as minhas amigas aqui A Liz e a Geisa A gente é amiga desde Muito tempo Muito tempo Não é assim Não? Não fala Isso no médio Eu falei pra elas Eu vou pegar a câmera E eu quero que vocês falem bem de mim Fala bem de mim A Frey é muito divertida A Frey é mais divertida Um dia vocês tem que pedir pra ela sambar Porque é sensacional Tô rando o filme Ela era a única pessoa organizada Isso eu lembro Que era o único guarda-roupa organizado O quarto era o da Fran Nossa era o Amazonas E ela joga vôlei super bem Aqui é o lugar do casamento Olha que gracinha Que eu tô andando de salto Com o pé quebrado Mas tô abusando Com a sandália mesmo assim Olha que lindinho Os bancos Os padrinhos se organizando lá Que eu tô andando de salto Que eu tô andando de salto Que eu tô andando de salto Até agora Em todos os processos de matrimônio Que temos definido Pede pro tio um pouquinho Pede pro tio um pouquinho Tiago Fim, o que é que soube? Coocococó 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 Coococococó Chama coocococó Ai tu é vlog, eu quero saber Tem vlog Né, Josh Eu peguei, eu peguei, eu peguei Olha que lindo Adorei a decoração Já pedi desculpa pro pessoal que tá sentado ali Porque eu vou sentar ali do lado e as crianças vão chorar, né? Perei desculpa mesmo pela trilha sonora dos choros aí que vai vir Mas temos aqui, o cheiro da comida tá gostoso E olha a vista que tem aqui Olha, eu tenho que mostrar aqui fora, que lindo Olha que vista, gente Olha essa vista Não, maravilhosa Escolheram muito bem o lugar Muito lindo Fim de festa e as crianças estão dormindo no carro Acabamos de chegar aqui pra dormir Ó, bichinhos, cansaram A Nua tá ali dormindo também Ó, que lindo O casamento foi tão legal Eu conversei com as minhas amigas Me diverti pra caramba Foi muito legal encontrar, sabe? As pessoas assim que fazem Fizeram parte da sua adolescência Muito legal isso O casamento foi lindo A Fran tava linda Acabei nem mostrando pra vocês a festa Porque eu tava curtindo muito Queria aproveitar bastante Agora chegou a hora de botar Essas crianças pra naná, né? Porque você tá muito tarde Agora eu tô mal banho Ai, naná Então fala tchau, tchau pessoal Obrigada por assistir esse vídeo Tchau Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma